Uma mulher é atacada pelo próprio namorado quando acompanhava o filho no hospital. Era por volta de 7 da manhã, o hospital estava cheio. A vítima, Alana, passou por uma cirurgia e está internada em estado grave. Não é a primeira vez que ela é vítima das agressões desse homem. Dá a imagem dele, por favor. Ele tem 28 anos, se chama Rafael e está preso. E ele diz para a polícia que atacou a mulher porque ele estava sendo traído. E se achando traído, ele se achou no direito também de entrar no hospital e fazer o que ele bem entender. Põe no ar para o Brasil. Quem estava dentro do hospital ficou assustado com o crime. Tudo aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Na hora eu fiquei em desespero, porque é um hospital onde tem muita criança, pessoas que vêm em busca de ajuda. E quando ele chega aqui e se depara com uma situação dessa, todo mundo ficou muito bem assustado. O hospital Martagão Gesteira é referência no tratamento de crianças com câncer. A lana de Oliveira acompanhava o filho, um bebê, quando foi surpreendida pelos golpes de faca. De acordo com informações das testemunhas, o agressor entrou no hospital com a faca enrolada em um tecido, dentro da mochila onde estava a troca de roupa da criança. Isso não levantou suspeitas de ninguém. Ele foi em direção ao quarto onde estavam mãe e filho. Houve discussão. Foi quando começaram as agressões. Estava com o meu filho. O que passou pela sua cabeça? O que aconteceu lá pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente que ele fez isso com a própria mulher, que o filho dele estava lá, imagina, com as outras pessoas que estavam lá no local. Como é que você se sentiu? Eu senti bem abalada, com medo, que ele podia atacar qualquer pessoa, quem jamais sabe o coração deles. E assim a gente fica com medo. No hospital que a gente vem fazer um exame, uma consulta para os nossos filhos, e isso acontece, pode acontecer com qualquer um. Até quem estava em outros setores ficou assustado com o que houve, como Edna, acompanhante do filho de 8 anos, que trata um tumor na glândula renal. Ninguém esperava de um caso desse que tem no martagão, né? Porque a gente pensa nela e pensa nas crianças da gente. Como pode acontecer com ela, pode acontecer com a gente também, né? Então a gente se sente e pede mais reforço para onde? Para o martagão. Porque ele não pode ficar desse jeito. O agressor foi identificado como Rafael Soares, de 28 anos. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Mulher no Engenho Velho de Brotas. Não foi a primeira vez que ele foi preso por agredir a Lana. A vítima, de 24 anos, chegou a ter duas paradas cardíacas e foi levada em estado grave para o Hospital Geral do Estado. Que barbaridade! Deixa eu ao vivo até Salvador com o nosso Bruno Salles, porque ele está preso e o Bruno tem as informações... Ô Bruno, não sei se o Bruno está me ouvindo. Está me ouvindo, Bruno? Ele confessou tudo para a polícia? Você disse em todas as letras o que cometeu? Boa tarde para você e para os amigos da Bahia. Boa tarde, Batmote. Boa tarde a todos. Confessou, sim. Inclusive, que a intenção, de fato, era de matá-la. Segundo ele, já suspeitava que a mulher estaria o traindo e hoje pela manhã teria tido esta confirmação, não se sabe como. Então, ele decidiu pegar uma faca na cozinha da mãe, colocou na mochila, teve acesso ao hospital, onde ele já vinha frequentando para acompanhar a própria filha, que está internada há 70 dias. E no momento em que a enfermeira se retirou do quarto, ele deu pelo menos 17 facadas na mulher com quem convive há 9 anos. E além desta filha de 11 meses, tem outras duas. O que chama a atenção, Batmote, é justamente a frieza deste autor, confesso. Para toda a imprensa, ele declarou em alto e bom som. A minha intenção era matá-la. Ela deu sorte. Não estou arrependido e faria tudo novamente. Ele foi preso em flagrante, detido por seguranças do próprio hospital, que acionaram a polícia militar e, logo em seguida, ele foi trazido aqui para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Está certo, Bruno. Essa frieza que chocou você tem que chocar mesmo todo o Brasil, tem que chocar as autoridades. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é normal, aí que está o problema. Muito obrigado, Salvador, pelas informações. Obrigado, Salvador.